MÚSICA 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 Ce magazine vous a été offert par... A MEDESIGN E CONSTRUCTION Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent, Adecholk est conçue pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses, qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. A l'occasion de vous présenter les morts, vous avez dit votre propre servaie, vous avez dit qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'éteinte à mettre les sua professionalismes. Vousوفrez la télévision que vous trouverez à votre poste qui est envers la situation, mais vous n'êtes pas que vous ne brûle pas à l'inverse, et vous, 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 vous êtes enimir, Vous, 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 avez dit que la présidence de la proximité du peuple par le peuple et pour le peuple est envers vous. Président Antoine Tisseke de Tchulombo a reunido com quatro chefes principais e instituições autour de uma table para o Colômbia Bicamueta e a situação em geral. Na casquete naia e agarro e a bom de funcionamento e a instituições e a reprível como o Colômbia. Félix Antoine Tisseke de Tchulombo a presidido com o Colômbia Jolie 12 de septembro na cidade e a União Africana Réunions inter-institutionales na tina e a situação em geral e a moca na bisou. Na casquete na casquete na pesquete na orientação e a animador e a quatro principais instituições e a moca. Le Colômbia, Assemblée Nationale, Sénat, Gouvernement, Conseil Supérieur e a Magistrature. Na plan economique, na casquete na casquete na félix, a intérêts ferme, a détermination e a como na economia congolaise e mata pbse e a tou, directeur e a Banque Centrale do Congo. Concernant secteur e a éducation, Président Félix Antoine Tisseke de Tchulombo a insisti que, por la gratuité e a ensaignement de base, e a ela totalmente parachever. Réforme e a système judiciaire e a ela que pode evocar na reunião e a go. Na sujei e a mo, Félix Antoine Tisseke de Tchulombo a estimé que, réforme na secteur e a justiça foi e a ela parachever, por todo za na justiça manco equitable. Ben, soukisek nali kamwe tali, situation securitaire, e a moca na bisou, mingi mingi, na ba provincia Est-O-P ou Est, e a ela parachever. Todo za labino hein, mi salu membandae. E ke yo, wiii! Pouen a de cento e a son excellence, M. le vice-gouverneur de la ville province de Kitshasa, Edi Iyeli Molangi, Baxele bon, papa social, Kouna na komini, ya monga fula, Présisment on a cité, maman voud. A loulan a yeteren, a boya loussakiva na yabiro. Yé nani, son excellence, M. le vice-gouverneur, Edi Iyeli Molangi, L'incarnation du bonheur, Nandengisa, ya gouverneur Daniel Boumba Loubaki, A kitaki na monga fula, Présisment, na cité, maman voudou, Sur de monde ya Elia monga fula, Honorable Jacques Mabaya. Bissika wapi, vice-gouverneur, A Dambolaki, Mankolo, Mankolo, Pon na konsa l'inspection ya Bantila. Ti Bissika Bayaki kochite, Na parwa sa ya Eglise Katholique, Saint Jean apotre, Bissika Milunwezalaki, Eba na ki na prier, Apre, honorable Jacques Mabaya, L'homme de Ticotec, A salaki message ya bienveni, Eba ya vice-gouverneur, Na si ma ya ki ko presenta, Pèl collègue na yé de pité provincial, Rapporteur adjoint, Honorable Clovis Samba, Mwa na ba mama, Zali accompagné na rapporteur adjoint, Yaa Assemblée provinciale, Kye l'élu de la Ntélé, Honorable Samba si vous pouvez vous lever. Na si ma ba pesaki, Son excellence, Mese le vice-gouverneur, Edi Iyeli Molangi, Maloba, Yo communication, Merci, Tope si n'sambe, Merci mingi, Na mou koulalelo, Nandenge, Buyambi Bissou, Na rapporteur adjoint, Yaa Assemblée, Na onourable Mabaya, To koumisi n'sambe, Po n'sambe ndeo, A iba ki ke mou koulalelo, To vuzala awa, Na katya sitte ma amu boutou, Na yaki awa, Nambe la ya honorable Mabaya, Obo boutaki, Kome depité provincial, Nabi Nyo awa, Po basa la sitte ma amu boutou, Ba sala, Misala te, Ba mounen ape lisusouten, Ba buka banzele, Ba kenda, Kala bi onourable, Ezaya solo, Na kosen la yomoko, Eta ke vice-gouverne, O kita, O tala, Le lona ye, E salinga pas, Na yaki awa, Na yaki awa, Na yaki awa, To kota la, O ezole, Kana, To yaki, Tounmone n theengue, Ba salisite ma amu boutou. Tounmone n theengue, Ba buki banzele, Ba tangi banzele até, Na kore labino, Nós vamos representar o governador Daniel Bumba Loubaki. E nós vamos fazer isso. Eu vou chamar de uma solução. Eu vou chamar de uma boa. Depois de nós, eu não sou o papá social. Mas se ganha ganha, os socialistas da república, para os que estão em mim tudo, pedem algumas doleões, a população. Nós vamos fazer isso em nós, para o comércio. Se que é o pessoalmente atribuído para o comércio, em tudo isso. Isso faz dois anos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A FAMILY Então, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o reverra, alem, E o moco tem a zoa que matéa, E, banan anzambe bakango lamaki, Tango ye moko lome de fe, Profeite chanceler lema, A banan kiko sakola peko benir banan, Bota labino moco, Dengen zamba zo respondre, Na babeso ya banala, yeee. E o moco tem a eglise et centre de miracle, E o mi wopi kanga bien, E o mi na avni kasa vubu, Numero nono, Avant direction shaba, Enfonce ye kon le galile, Na ime blocam, Oza, Mobimba, Boye ko me kan djambe ya lemma, Djamba ba sakoli, Poe palaye, E ratakate, So kyoza na ba problem ya nengen an denge, O kozo solisyye, Lobiko ya banan djambe, E vandi pae pofetcha se le lemma, Kiko ko yo wopi, Hmmmmmm, Nera gabibili e lo baka, Venez a moi, Fou tout ce qui est chargé e fatigué, Che vous donnerai di repos, Wana ma lo ba ya kolo yesu, Toki me pa ya kolo yesu, Poe te zoepem e lo ya malamu, Boye te, Qui du mieux, Enke yo, Oui. Fusons les soussouna congo central, Précisimmon kaka na ville, Yamata, Gessika, O, El Sandi, Amoné ne s'alima en tout ka, Etoumi ba maison commerciale, Nya sotou, Aurélie Bo, De H.Bla Gari, Azzak, De jour la peu na cousine noue image, Toulanda, Yambassa, Ya pas si pèm e maa, E salabikou na ville, Yamata, Di chef, Yamata, Di province, Yacongo central, Précisimmon, Na comuini, Yamata, Di population, E lamuki, Namina, Mi so opi, De 10 maisons, Commerciales, Es mi moto, Na butu ya bo la muki, Dimanche, Ko vanda La 10e di matin, Bab batima orio, Es ah, Ypon, Fabriqué, Namabaya, Pena batol, Es a mi bongo, Quero fazer uma rua artilheira novamente na rua nacionária nr 1 na restaurant, bivete , na televisão, na cabine téléphonique , na mão de E para o circo de mamãe, mesmo que os homens já estão mortos. E o resto, depois o carburante, ele vai ficar comendo ou não. Ele vai ficar com o t-shirt. Senão, ele vai ficar com o seu sorriso. Então, ele vai ficar com o incêndio. Ele vai ficar com o seu corpo. Porque o cabelo, ele vai ficar morto. E o que ele vai recuperar. E quando a casa, ele vai ficar com o seu corpo. E ele vai ficar com o seu corpo. Eu não vou ficar com o seu corpo. Ele vai ficar com o seu corpo. E se derrubar é o seu corpo. Muito obrigado. Seu corpo, eu. Para o seu corpo, a sua fé. Os aniversáriosfelizes. A SUBASSE DO A SUITE Gostaria de bello! Boa noite! E a vindo aqui, no meu coração! Obrigado, meu amor! Mãe disse que não tinha que ser feliz. Porém que você não era de bello? Porém, não era de bello! Porém, não era de bello! Foi a foda em bello! Mãe, você não era de bello! É a parte da filha! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL